Agora vocês estão convidados a ir junto com a gente pegando essa estrada de chão do Porto Grande uma paradinha rápida em Pedra Branca do Amapari e depois indo à Serra do Navio É, olha aí essa picape aí na frente Tá começando aí a buraqueira Ainda não é as brabas, as piores Vocês vão ver as medonhas mesmo aí Isso daí a gente chama Ai, a gente cansa, mas a gente tem que falar A gente tem que falar A intenção aí dos senhores deputados, senadores Tem uns que trabalham, tem uns que não Infelizmente é assim, olha aí Então, as piores A Macapá Oiapoque A Macapá Jari E Porto Grande A Serra do Navio E do Paulo A Cutia do Araguari Sim Cutia do Araguari Aí, chegando aí numa pequena comunidade Já na área do Cupixi Cupixi Aos amigos aí Observando esses que trabalham aí Pessoal que leva os passageiros aí De Macapá até a Serra do Navio A Pedra Branca Ao Cupixi Enfim, que pegam essas estradas de chão Também a Cutias Ao Jari Ao Iapoque Hum, é do Iapoque Como eu já falei Pois é Pessoal trabalhando na estrada Jari O governo federal, né O exército e tal Mas isso, gente Já era para ter sido asfaltado Há décadas Há muita Há anos de décadas Isso mesmo que você ouviu Há anos de décadas Pois é Desde o começo Então, gente É muito sofrimento Poeira pela cara No verão Muito buraco No inverno É o que já se sabe É o lama a sal É o lama a sal Então, vamos trabalhar Vamos agir Olha, vamos passar Pela uma pequena Pontezinha de madeira Aí, olha Podia ser esse pedacinho aqui Ih, dá para fazer de concreto Fazer de concreto Aí Vai, passa Que começa a buraqueira Registra aí, produção Que começa a buraqueira Rumo A serra do navio Olha aí Olha só Isso é buraco Não tem para onde desviar Praticamente Uma paradinha rápida Aqui no Cupixi Daqui do Cupixi A gente vai Para um pouco Em Pedra Branca E depois Serra do navio Diretamente de Cupixi Comunidade do Cupixi No Amapá Tá certo O que é aí? Eu passo aí Só que a gente vai abrir ali Pelo variante Eu fico aqui Daqui eu vou a pé É um quilômetro Tá vendo? Dá tchau aí Vizinho Tchau Até o próximo Aqui é no Cupixi Cupixi Beleza Aí do Cupixi Perino dela E aí passa por algumas pontes Passando por uma pequena ponte Após o Cupixi Olha aí atentamente Mais uma ponte de madeira E olha outra aí Aí vai Comunidade do Cachorrinho Opa Milhão de Cachorrinho Vamos ver o pessoal Tomar o banho Aproveito Aproveito pra dar uma paradinha rápido Pra tomar uma água Respirar um ar puro Deixar alguém Deixar alguém Falando em Cachorrinho Olha Tem um porco E uma Cachorrinho Com Chitozinho Aí na frente Na época do Natal Onde já estava Onde já estava Vou pegar ele Mostrar a beleza aí Do lugar Estrada de Chão Após Comunidade aí do Cachorrinho Olha Mostrar essa pequena ponte aí De madeira Estrutura de madeira aí Comunidade do Cachorrinho Os políticos Não fazem logo as emendas Pra fazer De concreto Por que não Senhores deputados e senadores Por que não Denit Governo do Estado Hein Hein Aqui eu já estou Na comunidade do Cachorrinho Como está só eu aqui Eu posso tirar a máscara Está só eu aqui Comunidade do Cachorrinho Olha aí Olha Gravando aqui pra Arte TV Preserve a natureza Hein Ponte de madeira aqui Podia fazer de concreto Olha aí Ponte de madeira Olha o que vem aí Olha Olha Passando aí Sobre a cidade Olha aí Bonito né A mãe natureza aí Nosso imenso Amapá Cada lugar mais bonito E exótico do que o outro Ó Peço pra você se inscrever No nosso canal No canal No Youtube Arte TV AP Inscreva-se Dê um like Compartilhe De preferência Compartilhe com todos Tá minha gente Por favor Esse programa de reportagens Só sobre natureza Sobre as nossas Riquezas naturais O turismo aqui do Amapá Principalmente do Amapá Do estado do Amapá E do Pará O Arte TV Com o melhor das nossas reportagens Diretamente aqui do Cachorrinho No Amapá Estamos Entre Porto Grande E Pedra Branca Comunidade aqui Cachorrinho Comunidade Olha aqui A comunidade do Cachorrinho Aqui já pertence A Pedra Branca Do Amapari Olha a pequena igreja Aí dele O tempo tá nublado Parece que daqui a pouquinho Vem uma chuvazinha Não demora muito Olha o som da 007 Ó Falar da estrada aqui Atenção senhores deputados E senadores Governo do Amapá Com relação a essas estradas Do Amapá A coisa é mais do que séria Entendeu? Pra As piores A estrada Macapau e Apoc A Macapajari A Porto Grande Serra do Navio E do Paulo A Cutias Do Araguari É muito sofrimento Minha gente Então Atenção redobrada Aí dos deputados E senadores O exército Tá trabalhando aí Na Macapá Na Jari A Macapá E depois A Oiapoque A Macapá Enfim Esperamos que também Todas Sejam concluídas Afinal Os deputados E senadores Precisam ver O que é mais importante Para o povo Do Amapá Do estado do Amapá E as estradas São fundamentais É por onde A produção O comércio Entendeu? De Deus e o mundo Olha Bonita casa Então Vamos cuidar Bonita casa Que eles fizeram aí Só curtindo Aproveitando a vida E enfim Tá certo gente? Então é isso aí Atenção os deputados E senadores Com relação As estradas De Macapá Que pedem Umas por reforma E outras É que tem que asfaltar mesmo O caso é o dessa daqui Essa daqui É Porto Grande A Serra do Navio Olha aí a buraqueira aí O dia não chega Toda manhã